E aí E aí Mano E aí E aí Isso mano E aí E aí Todos juntos Todos juntos O que é de cara ali velho Piroca Virou aqui e a gente levou agora Nossa esse jogo tá muito difícil Eu não enxergo nada mano Nem põe um de dia agora Mano você é louco Tem um louco jogando isso aqui Pô o lag tá bonitão pra gente E aí Ah Ele chegou Mano por onde eu vou hein E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Flávio. Se inscreva no canal. É normal. E... 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 Eu não chego nada nesse mapa aqui. Ceguinho, ceguinho. Eu ia tentar dar um grau na cor da minha TV. Foda, eu fico confuso, eu me perco. Cara, o escuro é foda, mano. Foda, gente. Deixa eu ir de esquerda. Pera aí, o cara tá em cima aí, ó. Olha lá, tá bem ali, ó. Tem barulho de coruja, mano, mó da hora. Ah, comigo, comigo. Não tem nem arma, mano. Caralho, foda. Foda sozinho, cara. Tão na casa aqui, tamo me torturando. Descendo, tamo indo na direção de vocês. Pera aí com você, Cid. Tem também indo na direção de vocês. Cuidado, buraco. Tô atendendo. Em cima. Ah, tá pulando ali, ó, tá vindo. Um beijo comigo, deu bem 1 aqui, mano. Tá caindo um link com o Mateus, eu acho. Tá na torre ali, mano. Eu não tenho o Letal. Ai, caralho. Caralho. Tem arma aí, sem arma. Não, não tem arma nesse jogo. Não tem arma de tira, sem arma. Desce, filho da puta. Chegou o nego por trás agora, hein? Meu Deus. Tá ali atrás. Opa, queda aqui. Que louco. Que louco. Derrubar no seu. Dentro da parte do forte. Dentro da parte do forte tem um. Aqui dentro, aqui dentro. Ai, tem aqui do lado. Nossa, tem um. Mano, que isso, velho. Mano, não para de vir gente lá, gente. Isso aí que o bagulho tá louco. Quando eu já matei três. Vamos lá em uma caixa. Vamos lá em uma caixa. Não tem que servir. Enemies destroyed. Use your attack map to hunt down the rest of them. Nossa, onde eu fui parar, velho? Onde vocês? Nossa. Vamos lá em uma caixa. Vamos lá em uma caixa. Boa trabalho. Caralho, na hora que a gente vem aqui eu voltei. Pelo menos. Mas voltando lá. Tudo mais. Tudo mais. Você tem arma aí, sr. João? Não, mano. Nem, nem... Já não tá vindo pra cá, não. Quer ir caixa? Quer ir na caixa? Tem gente lá. Eu tava vindo tiro. Ai, tem gente na casinha aí. Tem. Não sei. Já morreu já? Não. Mano. Tem um lugar. Cadê aquele lugar? Puta, velho, tá gás. Ah, é uma caçada também aqui também. Mano, o cara me amassou, velho. Tá terminando já. Mano, o cara se viu tomar. O cara agachou e eu não vi ele. Não tem nada aqui já. Deixa eu pegar tudo aqui também. Não tem nada aqui, mano. Tem. Tem cara aí embaixo. Tem cara aí embaixo. Não é possível, mano. Não é possível, mano. Vai para lá, mano. Vai para lá, velho. Vai para lá, velho. Ah, tem zaiper dando zaiper ali. Não é por causa do flare ali. Espera comigo aqui, mano. , velho. Sim. Tem gente embaixo de mim aqui. Ai, que sorriso, mano. Vamos lá. Vamos lá. A única pessoa que morreu foi a caçada. Ai, caralho. Morri. Não morri. Eu vou morrer por gás. Tem um monte aqui na frente. Meu Deus. Morri por gás. Meu Deus. Olha, muita gente, velho. Nossa, vamos lá nessa área. Estou vendo que está abrindo direito, mas tem gente aqui, velho. Olha só, velho. Nossa, eu ia cuia. Eu vou, Seed. Nossa, 42 segundos para voltar. Puta que pano. A mina que resta aqui, hein. Beleza. Sem colete, Flávio. Não, não tem nada. Eu sei que não tinha percebido. Não tem nada. Não tem nada. Olha o outro caindo aqui. Oh, Master. Não, não é o Master. Que pano. Tem arma aqui, olha. Não é essa arma. Tomou de susto? É, paro, né? Tem um colete aqui, mano. Que que é isso? Um demônio deu um bell aqui. A TV que fica piscando com os demônios aparecendo. Olha lá. Que que porra aqui? Vai tomar um choco. É em cima? Tá. O que você quer? Tá. Ah, sugo, velho. Não tem sugo nisso mesmo. Mano, tem uma aqui embaixo. Ah, pode afundar aí de prédio. Tem um colete aqui, mano. Tem um colete aqui, mano. Tem uma textilada aqui, ó. Ah, ele soltado de quatro aqui do lado, né? Vágena, vágena. Vágena, velho. Vágena, velho. Vágena, velho. Vágena, velho. Ah, cai. Caraca. Cai, 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 cai. Tem um sítio. Não, não. 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 Um. Está aqui de uma risqueira. Cidão. Cidão. Aqui, ô! Tem um aqui, ó! Ah, estou aqui, ó. A gente vai bater a chamar a cara de fora. Me muquei esse cara que vai rilar. Cai. Só você. Não, não tinha ninguém. Ah, eu vou morrer. Não. 4. Ah, véi. É isso. Nossa, que doideira que isso. Foda, não conseguiu pegar arma, não conseguiu pegar nada. Não, essa foi punk. Ah, eu não tô precisando fazer nada. Essa aqui não. Bom, primeiro que não dá pra enxergar porra nenhuma, né? Não. Segundo. Segundo. Segundo que os caras enxergam nós, nós enxergamos ele. Isso. E terceiro que quando nós enxergamos, nós nos matamos. É. Vamos lá. 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 Piroca. Ô, louco. Lá vai, piroca. Vamos lá. Vamos lá. Meu 10 é minha só, meu. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Nem sei que gosto tem. Como é que você já comeu o Broca? Nunca comi polvo. Caralho, carma boa. É bom. Eu preciso subir um nível da Penogenta. Penogenta. Caralho, quem que tá de Black Noir, hein? Seed? Caralho. Caralho. Os caras veem o saco dele, né? Onde é isso, velho? É o prédio. Caralho. Caralho. Nossa Senhora. É muita gente, mano. Caralho. 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 Com seus olhos. Como é que skin da Lilith? É da hora esse skin. Pra caralho. Você já assistiu o celiado do Lucifer? Eu assisti. Lilith é a mãe dele mano. É do diabo né? Essa skin. Também mas... Lilith é a mãe do Lucifer. O cara comigo. O cara aqui ó. É um demônio né? É, tem cara aqui embaixo. Eu já tinha marcado. Tem uma galera aí embaixo. Eu não quis atirar pra não chamar atenção. Eles tão brigando. Eles tão tretando. Olha lá, eles tão subindo ó. Ó, vai subindo a corda, não vai? Não, entraram. Ih mano que já. Que que é isso aqui? Grave, fumaça. Ah, aqui é uma máscara aqui de coisa. Pô, eu levei pra vocês. Cara aqui mano, eu perdi ele. Isso, eu tenho uma voz. Eu também. Mas eu não tô com chat de proximidade? Tá comigo? Mano, isso tem... estranho. Eu não tô com chat de proximidade também, porque eu tenho a voz. O cara subiu de elevador e matou. Tá no nosso prédio já, tá? Tá no nosso prédio. São 12, eles tão, eles ouviram. Tem alguma coisa, eles ouviram duas pessoas eu acho. Vou até mexer o meu áudio aqui. Não bate-papo com proximidade. Desligado. Não bate-papo com proximidade. Desligado. Não bate-papo com proximidade. Não, não bate-papo com proximidade. Dá pra mexer. Tá quieto, eu só rariz. Ah, está sendo ninguém já, esse corno. Esse corno. Vamos pra loja. Vamos. Esse laser gigantesco aqui. Meu dano é, mas eu peguei aqui. Vem com a porra, estão atirando a gente, lá das costas, o inimigo desceu, nossa tá aqui em cima mano, ai velho, tá em cima de você, tem um inimigo, nossa tem um inimigo que tem que ir, tem um inimigo, não dá para comprar a caixa não, é um, aqui em cima sim, vamos lá, tem dois, tem dois, desceu, tem minuto, tem minuto, há mais um nas costas aí viu mano, Tô fazendo com munição de 12 né, eu tenho uma caixa de coisa aqui Comprei minha arma Pera ai que eu dou uma arma que eu tenho que comprar a minha também Quero dinheiro alguém? Sobrou? Mano, subi o prédio ai por lá Tem gente ai? Aqui aonde? Tem Tá comigo, eu citei passos Eu também Tá aqui no final da rua Derrubado 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 Tem outro Derrubbei o outro Tem outro Passou aqui, passou aqui Minha frente, minha frente Caminhão para a frente, tá? Caminhão para a frente, tá? Caminhão parou aqui, é verdade Caralho Te arre HUD Daqui vem comigo Caralho, caminhão top mano Caralho, Olha que da hora Oh, eu roubei o Formal Flávia Olha lá Eles estão indo para o Circus Ok, você caminhou? Que tal, parece o... Parece o Carreta Furacão, mano É, tá ok Todo mundo subiu, ninguém veio Ah, mas vocês roubaram minha skill agora, hein? Tá, primeiro eu... Não, não foi que eu roubei-se, mas você caiu por aí... Pegou emprestado É, a segunda... Foi eu que derrubi Tô preso Eu não acho que eu sabia que eu fiz farinha Caralho, mano Eu acho que não morre, hein? Era os mesmos caras Ah E essa caçada aí tem sim, né? Tá Não Não, tá embaixo Ah, eu acho que tá embaixo, mano Tá Não Tem um Almozinho Tem um Almozinho Tem um Almozinho Nossa, tem vários presuntos aqui em cima, viu? Tem um Almozinho Quem falou isso? Tá no Armando Tu vai chegar um pouquinho nessa face, vai Flávia, tô sem colhete Oh, galera Brac, confusante Onde? Onde é a loja? Ah, achei a loja Ai, caí do prédio, mano Ê, biliana Posso comprar algum chegar? Ah, esse aí tem um monte de planta aí, ó Tô chegando na loja, tá, Cláudia? Onde é a loja? Em cima? Dentro, montado Ah, não assustei agora, palhaço Tá Tá montado, Cláudia Ah, eu tô montado, desculpa Comprei dois juntos Boa Tô indo, tô indo Ai, uma milha zoada na minha arma aqui Tá zoada, ela tem um monte de iluminação Lembrando que eu tô com um gás de plate Eu tô de munição Mani soba Aqui, ó, Flávia, atira aqui, ó Sobe aqui Atirei Tira Atirei Ah Quem fez o medo de porco quando eu matei? Quem fez o porco? É, alguém fez o porco Ele Tem gente aí, Sid? Ah, não Não, se a gente for na luz vermelha aqui, o que acontece? Morre que vai ter muita gente lá É, é ponteiro Tem alguns Caralinho Tem alguns boss Tem alguns boss Espalhado pelo mapa Hum Eles ficam nessas luzes vermelhas É bem dólar, mas mano É muito calor Se lá vai ter tipo, o Bowser, o Robotnik Não, é a Lilith, é um faraó É um monstro do pântano É O cara tá morto Mostrando na vancana a gente já, já deu os tiros lá Olha os caras A gente tá levando aqui já Hmm Broca só tumbante o cara está rápido em é um time ali o cara aí se derrubar vai ser gratificado eu vou derrubar aqui está tudo vindo mano eu voltei um aqui é preso se derrubar ali tem pra direita tem pra direita tem pra direita Aqui na frente, aqui na frente Boa, caralho Tem uma máscara boqueta aqui pra alguém Alguém tem carga de munição? Eu sei na sua cabeça Eu tenho munição Solta a mão de munição Soltei Tem cara ali Aqui, cara aqui Ele vai passar ali Vamos ver se ele vai passar Mano, a gente vai ter que ir Vamos pro direita Vamos pro direita Vem, vem, vem Vem, vem, vem Tem muita gente aí na frente Mano, no escuro assim, no mapa escuro Melhor jogar de luz apagada mano Eu tô com a luz acesa, tava me atrapalhando Então, aqui Jesus quis apagar desde o dia Corus apagado Uma lente normal ficou bem melhor Muito melhor né Pelo menos você acerta De que coisa, de que térmica É, coloquei uma VLK aqui Porra, outra coisa Uma VLK